Os dois homens que surgem na calçada estavam na verdade observando uma panificadora de paraíso para cometer outro roubo. Assim que entram no local, um dos criminosos ameaça as vítimas com uma faca, enquanto o outro pega todo o dinheiro do caixa. Música Esses indivíduos de forma muito ousada chegaram nesse estabelecimento comercial, certamente percebendo antes que tinham ali duas jovens, né? E aí eles se acharam encorajados de realmente atentar ali contra a segurança delas com o uso de uma faca, inclusive, tendo em vista que usaram de ameaça. E o uso da faca em si já é uma grave violência para esse tipo de crime. Por isso que a gente ressalta o quanto essa situação, ela é delicada, ela é arriscada, inclusive para as vítimas e para os policiais que eventualmente possam se deparar com essa situação e chegar lá. Mas eles com essa faca roubaram uma quantia em dinheiro e realmente saíram sem que a gente chegasse a tempo. As informações foram repassadas pelas vítimas, temos inclusive imagens desses indivíduos. Todo esse material será importante para identificá-los. Eles serão identificados e serão conduzidos à justiça pelo crime grave que cometeram. O crime aconteceu em plena luz do dia e nem as câmeras de segurança intimidaram a ação dos criminosos. A panificadora roubada fica em um local de bastante movimentação em Paraíso do Tocantins. Poucos minutos de uma ação criminosa que resultou em um grande prejuízo, além da sensação de insegurança às vítimas. As mulheres registraram o boletim de ocorrência e acionaram a polícia militar, que fez buscas na região. Mas até o momento ninguém foi preso. O que nós temos orientado a população para manter a tranquilidade nesses casos é o mais importante. Se isso vier a acontecer, já que esses indivíduos criminosos, eles de fato existem e não há o que se possa fazer para evitar que eles existam. A polícia trabalha para evitar que eles concretizem os seus crimes. E nesse intuito a gente precisa também do apoio de todos, inclusive no momento em si. Essas pessoas vítimas precisam ter muito cuidado. A defesa do patrimônio e a defesa da sua vida é um direito muito legítimo e não há nenhum questionamento em relação a isso. Todo mundo em situação de risco contra a sua vida e o seu patrimônio pode agir em legítima defesa. Mas avalie as condições. Nesse caso, a jovem percebeu que não tinha condições de reagir porque não tinha uma arma melhor que a do indivíduo e não tinha condições físicas e nem apoio de outras pessoas para vencê-los. Então ela fez correto em simplesmente se afastar e deixou ele cometer o crime realmente dele. Então, essa recomendação a gente precisa esclarecer à população que não reaja sem avaliar as condições. Tendo condições, é legítima a reação. Deve reagir mesmo porque a defesa da vida, a defesa do seu patrimônio é sagrada. Tendo condições, é legítima a reação.